Imortalidade Todos somos viajores do universo com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. A face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos, e abençoá-los com nosso afeto, cultivemos, à frente deles, a coragem de compreender e a paciência de esperar. Legenda Adriana Zanotto